Película fotocromático para você Numa BMW 320i 2018 Vamos mostrar um pouco do procedimento Esse carro foi todo feito por nós Aplicamos a película no para-brisa e nos vidros laterais e traseiro Ele está mostrando um pouco do detalhe Do recorte Do filme frontal E ela já pronta O detalhe é que damos 5 anos de garantia Trabalhamos com a película profissional Temos um profissional especializado e dedicado para essa função E olha como fica perfeito As películas laterais é G5 E as traseiras também é G5 E a frontal G35 Como vocês podem ver ela não fica tão escura Como o G5 normal, como uma película comum Uma película profissional tem essa vantagem E a película fotocromática Você tem uma tecnologia diferenciada Então durante o dia Na claridade Ela escurece um pouco mais Para manter a privacidade E a noite Ela clareia Um pouco mais Para manter a sua visibilidade comum Isso de dentro para fora De fora para dentro Por ela ser um pouco espelhada Ela também mantém total privacidade Decal 3000 acessórios A loja que tem prazer Até o dia Até o dia Entendi